Vamos com o francês Kevin Depuy. Ele saltou muito bem, mostra que tem aí uma boa coordenação e força de pernas. E ele entra fazendo uma sequência de duas piruetas para frente, onde ele não tem uma boa chegada na segunda pirueta. Agora mais uma sequência de piruetas. Kevin tem apenas 20 anos, é de Nantes. Os melhores aparelhos, solo e o salto. E aí o mortal e meio chegando ao rolamento. É um exercício que tem uma boa dificuldade, por isso que os atletas usam bastante esse elemento. Ele foi campeão francês universitário esse ano, em 2012. Mais um atleta que escolhe o Cristo invertido como exercício de equilíbrio e força. Aí a rondada, o flick-flack e o duplo twist na posição grupada. Mais uma sequência acrobática ali na lateral. Você vê que ele chegou um pouquinho inclinado para frente, teve que dar aquele passinho ali para frente. Faltou um pouco de altura na acrobacia dele. E na última acrobacia, ele sai também de dupla pirueta e meia, não consegue cravar, dá mais um pouco de altura.